A semana do Havaí começou agitada com a demissão do técnico Eduardo Barroca. Hoje à tarde teria uma reunião com o departamento de futebol que agora foi passada para amanhã de manhã junto com a apresentação do novo treinador. Lisca, o Lisca doido foi confirmado pelo Havaí agora no fim da manhã e a gente vai falar ao vivo com a repórter Tatiane Borges que vai trazer todas as informações pra gente. Tati, boa tarde. Quero saber agora, como é que tá essa novidade aí do Lisca? Oi Cacau, boa tarde. Pois é, o Lisca é o novo técnico do Havaí. Foi confirmado agora a pouquinho, 11h30 da manhã e fica até o final da temporada junto com bem ele e junto com o seu auxiliar técnico Márcio Rã. Lisca foi demitido ontem do Santos após perder na última rodada pro Ceará por 2x1. O Leão da Ilha, o Havaí, vai ser o terceiro clube do Lisca na temporada. Já passou pelo Esporte e pelo Santos. A missão do Lisca é tirar o Havaí da zona de rebaixamento. O primeiro, o Lisca será apresentado amanhã, às 11h da manhã, de forma oficial e vai comandar o seu treino também amanhã, logo depois da apresentação. O primeiro compromisso dele dentro de campo, jogando, treinando, comandando a equipe Azurra, vai ser no sábado contra o Atlético Mineiro, às 4h30 da manhã, às 4h30 da tarde, desculpa, na ressacada. Pro jogo, o técnico vai poder contar com retornos importantes. O Bissoli, artilheiro do Leão, está de volta. Ele ficou fora contra o Atlético Paranaense por razões contratuais. E o lateral Kevin também está de volta. Ele cumpriu suspensão na rodada passada. Galdezani está fora, vai cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. E Bressan e Vladimir, que foram, que estavam lesionados, estão lesionados, ficaram de fora também na partida contra o Atlético Paranaense, vão ser reavaliados e ainda são dúvidas. Então, Lisca vai ser apresentado amanhã, de forma oficial, às 11h da manhã, e logo depois já comanda o seu primeiro treino. Movimentações bastante, o torcedor ainda está meio desconfiado, mas está torcendo muito para conseguir retirar o Havaí aí da zona de rebaixamento e conseguir a permanência, que é o principal objetivo do Havaí para a temporada 2022. Eu volto com você aí no Estúdio Cacau. Ô Tati, isso que eu ia te perguntar, se tu chegou a falar com alguém aí, não deu tempo, eu acho, de falar com algum torcedor, porque as movimentações, agora o pessoal não sabe se achou ruim a saída de Barroca, se acha bom a chegada do Lisca, está uma confusão, eu acho, ainda, né? Então, hoje foi muito rápido, porque o Havaí acabou de anunciar o Lisca, então a gente só veio aqui rapidinho e já fez o vivo. Mas, desde ontem, quando existia a possibilidade, quando foi anunciada a saída do Lisca do Santos, o torcedor já estava meio assim, ah, imagina se ele vem para o Havaí. Tem gente que gostou do nome, tem gente que não gostou do nome, é muito cedo ainda para falar alguma coisa, mas o torcedor ainda está meio desconfiado, até pelo momento que vive o Havaí na tabela, né? Mais uma preocupação, assim. Então, vamos esperar o Lisca, vamos ver como que ele vai comandar o time do Havaí para o restante da temporada, e todo mundo espera que ele consiga tirar o Havaí da zona de rebaixamento. Obrigada, Tati, com todas as informações. Faltam 12 rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, e aí, agora o Lisca vem no Havaí para tirar o Leão da Ilha dessa situação. A gente espera que consiga.